Oh 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 Mostre sua força e perdoe Supere seus limites através do esporte Com Deus você pode muito mais Estude, cante, dança e sei Mostre do que você é capaz Vem pro DF, a turma da fé TF, a turma feliz TF, somos muito mais Aqui só falta Você TF, a turma da fé TF, a turma feliz TF, somos muito mais Aqui só falta Você Mostre sua força e perdoe Supere seus limites através do esporte Com Deus você pode muito mais Estude, cante, dança e sem Mostre do que você é capaz Vem pro TF, a turma da fé TF, a turma feliz TF, somos muito mais Aqui só falta Você TF, a turma da fé TF, a turma feliz TF, somos muito mais Aqui só falta Você Isaac, Giderão e Josué Seja transformado Viva pela fé Com Deus você pode muito mais Estude, cante, dança e sem Mostre do que você é capaz Vem pro TF, a turma da fé TF, a turma feliz TF, somos muito mais Aqui só falta Você Do TF, a turma da fé TF, a turma feliz TF, somos muito mais Aqui só falta Você O TF, a turma feliz Fim pro TF, é difícil Tadena e sem Fim pro TF, a turma feliz Travou a ser Fim pro TF, é triste Fim pro TF, é difícil Basa, eu sei que você quer que você tenha Fim pro TF, é difícil Tadena e sem Tá